Hoje eu vou ensinar a vocês como é que a gente pega esse negocinho aqui, um Kinect, conecta no Grasshopper e usa a imagem dele como parâmetro para nossas definições. Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Olha só, no vídeo de hoje, tá, vai ser um vídeo bem legal. Nossa, eu tô muito ansioso pra esse vídeo. Esse vídeo aqui, como eu falei ali no começo, hoje a gente vai pegar um Kinect e a gente vai usar a imagem que sai dele como input nas nossas definições. Se tu não sabe o que é o Kinect, o Kinect era um acessório do Xbox que a gente utilizava ele pra poder ficar na frente da câmera que ele tem e utilizar o nosso corpo como input pra jogar os jogos que tinham no Xbox. Vocês sabem aquelas artes que são, digamos assim, que eles chamam de cinéticas, aquelas esculturas que, por exemplo, tu passa na frente e alguma coisa acontece ou coloca uma cor, alguma coisa do tipo? Na maioria das vezes, eles usam o Kinect pra dar input pra essas artes. E é o que a gente vai fazer hoje. Eu tô muito empolgado, tá, muito empolgado mesmo, porque, cara, é uma coisa que pra gente parece ser muito distante, mas quando a gente tá aqui nesse mundo do Grasshopper, do design paramétrico, é uma coisa muito simples que pode abrir os nossos horizontes. Então, olha só, se tu é interessado em arquitetura, design, tecnologia e programação, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a te inscrever no nosso canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui e também deixa o teu like aqui nesse vídeo, tá? Porque é muito importante o like pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do vídeo, vocês podem ir na caixinha de comentários e comentar, tá bom? Não só dúvidas, elogios, sugestões, comentários, quer colaborar com alguma coisa, fica bem livre pra comentar, beleza? E além do nosso YouTube, a gente também tem o Instagram, arroba parametrizado. E lá a gente coloca muito conteúdo extra e é o nosso principal meio de comunicação com vocês, tá bom? Então é isso, vamos começar o vídeo. Beleza, galera, pra esse vídeo, tá, a gente vai precisar de algumas coisas. A primeira delas, obviamente, é a gente ter um Kinect. Esse Kinect que eu tô usando, ele é do meu antigo Xbox 360 e ele funciona tranquilamente. Se tu tem um Xbox One ou das outras versões, também vai funcionar sem problema algum. Se tu tiver interesse em comprar, eles não são muito caros e hoje em dia a galera vende esse kit 360 por fora, tá? Não precisa comprar todo um Xbox, enfim. Então, primeira coisa, tem que ter um Kinect. A outra coisa é que vocês precisam baixar um plugin Firefly. Esse plugin, ele é um plugin que possibilita a gente se comunicar com esses, digamos assim, hardwares externos ao Grasshopper. Por exemplo, se comentar com o nosso microfone, com câmera, com Kinect, com placa de Arduino, com sensores e diversas outras coisas. Então, vocês precisam baixar e instalar esse plugin. A outra coisa é que o seguinte, eu vou botar aqui na descrição alguns drivers que vocês precisam baixar e instalar também do Kinect. E vocês precisam baixar esses drivers porque eles vão possibilitar o teu Grasshopper puxar esses dados, essas informações do Kinect pro nosso programa, ok? Então, eles vão estar aqui na descrição, baixem ele, instalem ele e daí depois vocês já vão estar prontos pra começar a aula. Então, novamente, vocês precisam do Kinect, do plugin Firefly e dos drivers que eu vou botar na descrição. Vai lá, instala tudo. Depois que vocês instalarem tudo, voltem aqui que já vai estar tudo prontinho pra gente começar o nosso tutorial. Beleza, galera. Tudo instalado, ok? Rino e Grasshopper aberto. Quando vocês abrirem ele, vocês vão ver que vai ter uma aba aqui no Grasshopper chamada Fly. Essa aba aqui, Fly, é do plugin Firefly que vocês instalaram, tá bom? E aqui dentro dessa aba, a gente tem vários componentes agrupados por tema. E o que nos interessa hoje é essa aba aqui chamada Vision. Essa aba Vision tem a ver com... Tudo que tem a ver com visão, vamos botar assim. Aqui a gente tem os plugins pra pegar a imagem da câmera, modificação da imagem, enfim, várias coisas nesse sentido. E logo aqui embaixo a gente tem, ó, Kinect, ok? A gente vai trabalhar com o Kinect V1, certo? E aqui a gente tem quatro componentes e cada um faz uma coisa que a gente vai dar uma olhadinha ao longo do vídeo. O primeiro que eu quero pegar é esse Kinect V1 Color String. Eu vou clicar, eu vou colocar ele aqui no meu canvas e olha só. Olha só a imagem que ele me gerou aqui. Ele tá exatamente virado agora pra minha sala e ele tá captando toda a imagem que tá passando pelo Kinect e levando pro Grasshopper. Olha só, vou passar minha mão aqui na frente. Olha aqui. E qual que é o interessante disso, gente? O interessante é que a gente pode pegar essa imagem que tá passando pelo Firefly e a gente consegue fazer coisas com a imagem. A gente tá interpretando essa imagem do Grasshopper como um dado. E a gente pode modificar ele da maneira que a gente quiser. Tem algumas opções nesse componente que elas são importantes aqui pra gente. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, a gente vai ter aqui o tempo de update dos frames do nosso Kinect. A gente tem aqui o Smooth, que é 25 milissegundos. A gente tem esse Jag daqui que é 100 milissegundos, 1 segundo. Enfim, se eu botar 1 segundo, ele vai ficar um pouco mais um time-lapse. Vocês podem ver. Ele tá atualizando de 1 em 1 segundo. Eu posso botar, por exemplo, 10 segundos, que aí ele vai demorar muito pra atualizar. Ou esse Smooth, que é quase que em tempo real. Quase que em tempo real não, né? É em tempo real. Outra coisa também é a definição da imagem. E a definição da imagem vai ser bem importante pra gente. Botão direito, a gente tem aqui 40x30 pixels, 80x60, enfim. São as qualidades do nosso vídeo, no caso a resolução do vídeo. Se eu botar 40x30, vai ter tudo bem pixelado. Se eu colocar 320x240, ele vai tá bem definido. Só que olha só, cuidado. Quanto mais definido ele tiver, mais pesado ele vai ficar, tá bom? Porque o Grasshopper tem que renderizar muito mais pixels do que a gente colocar só 30x40. E demora mais tempo pra ele renderizar todos esses pixels aqui no nosso programa, certo? Então, tomem cuidado, tá? Eu recomendo usar 160x120, tá mais do que bom. Então agora, galera, o negócio é a gente usar essa imagem como input pra nossa definição. O que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar essa imagem aqui e eu vou transcrever ela pro Rino, tá? Olha só. Eu vou pegar ela, certo? Vou fazer aqui, ó. Digamos, eu tenho aqui, ó. Ali eu tenho a parede. Enfim, eu tenho essa minha imagem que tá saindo do meu Kinect. E eu quero utilizar ela, tá? E criar, digamos assim, uma nuvem de pontos, tá? Eu quero criar vários pontos nessa minha imagem. E esses pontos, tá? Vão representar cada pixel do que tá saindo aqui do meu Kinect. E eu quero utilizar, então, esses pixels pra colorir esses meus pontos, certo? Olha só. O que que a gente vai fazer? Se a gente der uma olhadinha no output desse componente aqui, eu vou pegar um painel pra gente analisar, ele diz o seguinte, ó. Firefly, Bridge, Firefly, Bitmap. Olha só. Isso aqui não nos diz muito porque é um dado que o Firefly consegue ler. Então se a gente vier aqui, ó, na aba do nosso Firefly e a gente entrar aqui, ó, em Vision, logo aqui no começo a gente tem, ó, Bitmap, Load Bitmap. A gente tem Bitmap aqui, ó, Threshold. A gente tem Bitmap Info. A gente tem várias coisas. Olha só. Eu quero usar esse Bitmap Painter que ele faz o seguinte, ó. Se a gente colocar um dado referente a Bitmap e passar pra cá, opa, pera aí, ó, tem que conectar a imagem, ele vai lá e, digamos assim, pinta essa imagem aqui. Então a gente pode pegar, por exemplo, um componente aqui, ó, de Blur. O Blur, se você não sabe, ele dá, digamos, aquela... ele meio que dá uma borrada na imagem, tá? Se eu passar aqui, ó, BMP, que se chama Bitmap, pelo componente, e eu tenho aqui, ó, um Bitmap, ele vai dar esse Blur na imagem. Mas a gente não consegue ver nada. Por isso que a gente usa o Bitmap Painter pra ver o que aconteceu com a imagem. Então, olha só, eu vou pegar aqui e eu vou passar pra cá. Vocês viram, ó, que ele deu uma borrada na imagem? Ó, antes ele tava bem definida. Agora a gente deu uma borrada. E a gente tem esse Iter, que é as iterações da etapa de borrar essa imagem. Eu vou colocar aqui, ó, de 1 até 10 pra gente ver o resultado. Ó, 1, 2, ó, a gente consegue chegar numa imagem bem, bem borrada, tá bom? Então, esse aqui é o Blur, tá? Então, vocês conseguem entender que a gente tem aqui um pouco na lógica do Firefly, que é o seguinte, a gente tem a imagem, no caso, o vídeo, a gente pode passar pelos componentes de edição de imagem e depois a gente usa um componente pra visualizar essa imagem modificada. Então, com isso, a gente pode pegar e editar a imagem do jeito que a gente quiser. Por exemplo, olha só, eu vim aqui em Vision e eu tenho aqui, ó, Contrast. Esse componente aqui, ele modifica o contrast da minha imagem. Eu vou passar minha imagem por aqui, esse meu Bitmap, e eu tenho esse C, que é o multiplicador desse contraste, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, Slider de 0 até 1.0, eu vou colocar ele aqui, ó, em 0.10. E agora eu quero passar esse meu contraste pelo Bitmap Painter. Olha só, ele ficou cinza porque ele tá com pouco contraste, mas se eu amiantando, ó, ele vai adicionando contraste. E aí, se eu fizer o seguinte, ó, se eu passar o meu Blur pelo contraste, agora eu tenho uma imagem borrada com muito contraste. Então, dessa maneira, se a gente for colocando esses componentes aqui de modificação da imagem, a gente consegue ir mudando ela. Então, olha só, eu encorajo vocês a modificar a imagem do jeito que vocês quiserem, certo? Brinquem com ela, tá? Usem esses componentes aqui de modificação de imagem. Eu vou usar, por enquanto, só esse Brighten Saturation pra gente mudar a saturação e também o brilho, ok? Pra mim já tá o suficiente. Eu quero mostrar agora um outro componente aqui em Vision chamado, ó, Depth Stream. Esse Depth Stream, ele funciona da seguinte maneira. O Kinect, tá, ele tem uma câmera que ele consegue identificar a profundidade. E isso é muito importante pro Kinect, porque como a gente tá usando a câmera pra se movimentar e jogar um jogo 3D, ele tem que saber a profundidade do ambiente pra te posicionar no jogo. E aí, vocês podem ver, ó, que nesse componente aqui, ele é igual, tá, a esse componente aqui, Color Stream, só que ele tá mostrando a profundidade. Então, vocês conseguem ver que é o seguinte, ó, a cor representa uma profundidade. Esse verde aqui, ó, ele tá menos profundo, ele tá mais à frente. Esse cinza aqui, ele tá no meio termo e o preto, ele tá lá pro fundo. Vocês podem ver, ó, que o preto é lá na minha cozinha. Esse verde aqui, ó, é a minha TV. Esse aqui é o meu rack. E aqui a gente tem esse cinza que é a minha parede. E a gente consegue utilizar esse Depth Stream de diversas maneiras. E a maneira mais legal que eu acho é a seguinte. A gente consegue utilizar em conjunto, aqui em Vision, tá, com esse Depth to Point. Esse Depth to Point, se a gente passar esse componente aqui da profundidade por ele, olha que legal, ele cria, tá, no teu rino, certo, essa geometria, digamos assim. A imagem que tiver mais à frente vai ficar mais à frente, a meio termo e depois a de fundo. Olha só que legal. Muito legal, né? Isso é muito massa, muito massa. Olha só, vou passar minha mão na frente do Kinect. Olha isso aqui. Interessante, né? Muito interessante. Olha, eu vou passar agora na frente da câmera. Aí o seguinte, aí que vem a coisa legal. E se a gente pegar esses pontos aqui e colorir eles com essa imagem que a gente tem aqui? Como é que a gente faz? Olha só, vamos lá. Aqui no nosso Depth to Point, a gente tem o Output Points, tá bom? E Point Colors. Olha só, aqui no Points ele me dá 19.200 pontos. Essa quantidade de pontos tem a ver com a resolução do meu vídeo. Se eu vier aqui, ó, botão direito e colocar 40 por 30, ele vai me dar agora 1.200 pontos. Porque se vocês multiplicarem 40 por 30, né, quantidade de pixel, ele vai me dar essa quantidade de pontos. Então, olha só, à medida que a gente vai aumentando, ele vai ficando mais definido, obviamente, mas ele vai me dando mais pontos. Por isso que eu falei no começo, toma cuidado, porque, ó, esse aqui ele já tá me dando uma certa lentidão, assim, ele não tá mais tão fluido. Então, eu vou manter nesse aqui, ó, 160 por 120 e eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essas cores aqui e aplicar nesses meus pontos aqui. Eu mudei de ideia, tá? Eu vou colocar menor pra gente fazer primeiro e depois a gente pode alterar isso aqui. E muito importante, a gente tem que ter a mesma resolução nesse componente e no componente de cima. Então, eu vou colocar também aqui, ó, 40 por 30. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, então, cada um desses pixels, ó, que são esses quadradinhos aqui e extrair a cor deles. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui em Vision e a gente tem aqui, ó, Bitmap Decompose. Esse Bitmap Decompose é como se fosse um Deconstruct Bitmap, tá? Se a gente passar pra cá esse Bitmap, ele vai me extrair, ó, as cores do canal R, G, B, Alpha, o tamanho em X e o tamanho em Y, tá? Da resolução. E isso é muito legal, muito interessante. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus pontos, eu vou passar pra cá e eu quero juntar esses canais R, G, B, A e dizer que eu quero usar esse canal como a cor dos meus pontos. Então, primeiro, a gente tem que juntar os canais, eu vou vir aqui, ó, em Display, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, em Color e eu vou colocar Color RGB. E eu vou fazer o mais óbvio, o A no A, o R no R, o G no G e o B no B. Agora eu criei uma cor aqui, RGB, vocês podem ver, ó, que ela vai mudando. E agora eu quero colocar essa minha cor aqui nesses meus pontos. E vamos verificar uma coisa, ó, eu tenho 1.200 cores pra 1.200 pontos. Tá ótimo, perfeito. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou usar o Custom Preview. E eu quero dar o preview nos meus pontos e eu quero utilizar essas cores aqui. Olha só que legal, ele tá pegando as cores dessa minha imagem aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, agora com esse meu parâmetro aqui de saturação e de brilho, eu vou mudar, ó, eu quero mudar a minha saturação. Agora tá preto e branco, agora tá colorido. Aqui, ó, o brilho, ó, sem brilho, muito brilho. Tá? E aí se vocês criaram uma definição que modificou muito a geometria de vocês, perdão, que modificou muito o bitmap de vocês, vocês podem aí modificar e ele vai vir aqui no rino e modificar também. Eu vou aumentar agora a resolução. Botão direito, 80 por 60. Eu tenho que mudar também aqui embaixo, tá? E olha só que legal. Se ele ficar com esses pontos aqui vermelhos, não se preocupe, é só o preview. Vou vir aqui, ó, vou dar um preview off e aí a gente tem isso aqui, ó. Ó, vou passar minha mão novamente na frente aqui, ó, da câmera. Ó, olha como ele tá pegando, ó. A profundidade. E aí agora eu vou passar na frente da câmera. Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a câmera, tá bom? E, ó, vou apontar aqui pra mim. Vamos ver se ele vai pegar a profundidade. Ó, tá pegando eu ali, certo? Tô aqui na frente. Se eu botar minha mão mais próxima, ele vai pegar aquela profundidade, tá? E o interessante, ó, ele tá pegando o meu contorno, tá? Ó, ele tá aqui do meu lado, desse lado aqui. Mas ele não consegue capturar muito bem essa profundidade. O interessante é que tivesse mais longe. Ó, vou deixar ela mais longe aqui e eu vou ficar um pouco... Ó, agora ele já começa a pegar. Tão me vendo? Deixa eu dar um zoom aqui no meu rim. Ó. Agora aqui, ó, ele já começa a entender essa profundidade. Tá bom? Então, pra gente utilizar o Kinect de uma maneira muito eficiente, a gente tem que ter uma certa distância do aparelho e de onde a gente está. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos usar Mesh, porque Mesh ele é mais leve. Bitmap de Compose. E a gente tem o nosso tamanho, Rx em Ry. Eu vou usar agora o Rectangle, o normal, agora. E eu vou colocar aqui, ó. Esse é o tamanho X, esse é o tamanho Y. Ele me criou esse triângulo que vai ser o nosso frame. E agora eu vou usar o Mesh Surface. O Mesh Surface, ele pega uma superfície e transforma em Mesh. Eu só tenho que transformar agora esse meu retângulo em uma superfície. Eu vou usar o Boundary Surface. Vou passar agora essa minha superfície pro meu Mesh Surface. E eu vou utilizar, novamente, o Rx pra U e o meu Ry pra V. Agora, olha só, gente. Eu tenho cada uma dessas faces aqui do meu Mesh um pixel relacionado na minha imagem. Eu vou fazer agora o seguinte. Eu quero colocar pra cada uma dessas minhas faces uma cor. Então, olha só, o que a gente tem que fazer é pegar esse Mesh e extrair as faces aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar o Mesh Explode. Esse Mesh Explode, se eu passar o Mesh, ele me traz, ó, as faces aqui, ó. 1.200 faces eu tenho agora. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Custom Preview. Esse meu Mesh, essas minhas faces, na verdade, com as minhas cores. Agora eu tenho que juntar as cores. Vou fazer aqui, ó. RGB. Color RGB. R. G. B. Opa, aqui é o R. E o A. Vou pegar agora e passar esse aqui pro meu Custom Preview. E aí o seguinte, ó. Olha o resultado que ele me deu. Ele me deu um resultado estranho, nada a ver. Isso porque os valores de X e de Y estão trocados. Então, eu vou botar o seguinte, ó. Y em X e X em Y. Agora sim. Olha só, agora eu tenho a imagem aqui do meu Kinect passando aqui pro meu Mesh. Vou passar minha mão aqui na frente, ó. Ó. Imagem aqui. E o seguinte, ó. Se eu aumentar a resolução, eu tenho mais definição na minha imagem. Imagem mais definida. Mas, consequentemente, né, gente? Eu vou ter mais processamento dessa minha imagem aqui. Ó. Uma imagem agora bem definida. E agora, se eu for na frente do Kinect. Galera, então essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá bom? A gente pegou um Kinect, a gente conseguiu levar pro Grasshopper e utilizar a imagem como input nas nossas definições. E assim, dá pra fazer muito mais. Muito mais. Vocês podem pegar essa questão da profundidade e utilizar isso pra fazer a movimentação de uma geometria. Vocês podem fazer alguma coisa de extração de cor e criar um outro tipo de arte. Gente, vocês conseguem fazer muita coisa. Muita coisa. O que eu mostrei pra vocês agora é basicamente os primeiros passos. Mas, olha só. Quinta-feira eu vou ensinar vocês como fazer essa animação que eu vou botar aqui do lado. E essa animação, eu utilizei o meu corpo. Isso mesmo. Sou eu andando na frente da câmera que tá gerando essas fotos. Certo? Então, não perde. Sério. Vai ser uma live muito legal. Muito legal. Eu quero te ver lá. E ali a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da conexão com o Kinect, o Firefly e o Grasshopper. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando. Te inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa um like aqui pro nosso vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre o programa, sobre as aulas, sobre tudo. Podem comentar, tá bom? Não só dúvida, também colaboração, sugestão, crítica. Pode botar. A caixinha de comentário é livre. E também nos segue no Instagram. Arroba Parametrizado. Porque lá a gente tem muito conteúdo extra. E é o nosso principal meio de comunicação. Nós aqui com vocês do outro lado da tela. Tá bom? Então é isso. Até mais.